Olha aqui, gente, peguei mais uma parte aqui, né, de uma ágata de fogo, uma ágata, uma pala de fogo, né, tanto faz, né, gente, olha aqui, tô aqui fazendo pra vocês, Espero que dê aí pra ver bem, né, gente Ela vai secar rápido porque o sol tá quente hoje O sol tá quente, já tá chegando outro dia pra garimpar, né, gente Agora nem sei pra que lado que eu vou, nem sei ainda, né, vou deixar nas mãos de Deus, né Olha aqui, gente, que linda a pedra Tô fazendo aqui devagar pra vocês verem Olha Praticamente ela já, já secou, gente Olha Olha aqui, ó Olha Olha a maravilha dela, gente Não sei como que tá aí pra vocês, porque pra mim o sol tá violento aqui Tá pegando um pouco no meu olho aqui, né Então tem que usar sempre óculos, né, proteção, né E olha aqui, ó, gente Espero que vocês tenham gostado aí dessa linda e rica pedra, né Uma opala de fogo, né, e eu agradeço aí pela companhia, pela ajuda, pelo apoio aí Receba o meu carinho, gratidão sempre Que Deus lhe abençoe vocês, não importa onde vocês estiverem Mas recebam aí, né, o meu abraço O meu muito obrigado E estamos juntos, né, gente Não importa a distância O que vocês façam Estamos juntos E Eu agradeço, então Toca o sininho pra receber as novas notificações Se inscrevam no canal Deixa seu like, seu comentário E até o próximo em nome de Jesus Com essa rica pedra, gente Olha Ela já secou, ó Olha Ela secou, mas a beleza Continua É assim que a gente vê ela Na estrada Olha Ou enterrada, ou no barranque Olha aí, gente Abraço Abraço E aí Vamos lá.